Os professores sabem de cor a importância da ciência e da vacina para salvar vidas. E agora, eles foram personagens dessa aula tão importante. Depois de mais de um ano de pandemia, chegou a vez dos professores do Ensino Básico de Teresina serem vacinados contra a Covid. Maria das Graças tem 33 anos dedicados à vida de professora. Nesta terça-feira, a profissão lhe proporcionou um momento importante, receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Sensação muito boa e esperança de que isso chegue logo para todas as pessoas. Em Teresina, estão sendo vacinados professores e trabalhadores da educação de 50 a 59 anos, pertencentes ao Ensino Básico, que inclui creches, pré-escolas, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Todas as vacinas são marcadas por agendamento no site da Fundação Municipal de Saúde, vacinajá.fms.pmt.pi.gov.br. Essa chegada da vacina realmente é uma esperança para a categoria. Até porque, desde janeiro, nós somos protagonistas em busca dessa vacinação para a categoria. Apesar desse momento de esperança com a chegada da vacinação contra a Covid-19 para professores e trabalhadores da educação, o sindicato acredita que este ainda não é o momento certo para o retorno das aulas 100% presenciais. Na verdade, a forma híbrida vai continuar, até que a imunização seja completa, que já é uma grande vitória. De acordo com o Sindicato dos Professores e Auxiliares do Ensino Privado do Piauí, no mês passado, 56 professores foram infectados com a Covid-19. 184 alunos também tiveram uma doença no Estado, além de 411 trabalhadores auxiliares, totalizando 641 casos. A professora Maria das Graças, mostrada no começo da reportagem, espera agora com ansiedade o recebimento da segunda dose da vacina. Já, já queria já estar com as duas doses. Coisa boa ver os professores sendo vacinados e daqui a pouco as escolas retomarem o seu ritmo normal.